Oi gente, iniciando mais um vídeo, hoje eu vou tentar gravar um especial de Natal, só que eu não sei se tem bastante coisa aqui não, porque olha, eles estão colocando ainda, tá? Mas já tem bastante coisa por aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ai meu Deus, gente, eu acho que eu vou esse ano montar minha árvore dessa cor. Olha aqui, essas bolinhas aqui, lindíssimas, estão ó, por R$19,99, o mesmo preço que o rapaz me falou, essa aqui é a cor champanhe, tem assim também, champanhe com preto, essa daqui já tá R$29,99, virando aqui, ó, tem assim, na cor vinho, aqui em cima tem a mais tradicional, tá R$14,99 cada uma daqui, ó, que aí tem essa cor, que é um cobre, né, indo pro cobre, tem o cinza escuro, esse azul super diferente, e tem também esse rosê, só que esse rosê aqui já é da outra coleção, de R$19,99. Tá um pouco confuso, mas eu vou falando e mostrando pra vocês, olha essa cor que linda, gente, amei. Esse aqui tá sem preço, menorzinho, R$19,99, e esse ano tem uma nova paleta que é lilás, R$19,99, ó, qualquer um desses daqui. Também o festão, o festão varia muito o preço, tá, tem de R$2,50, que é o mais fininho, pra mais, ó, esse aqui, por exemplo, R$7,99, esse também, agora vamos ver o mais tradicional, esse aqui, ó, R$4,99, tem esses daqui com estrelinha, que tá R$5,99 cada um, a espessura dele, ó, tem esse daqui por R$7,99 cada um, ó, esses daqui são R$7,99 também, e pisca-pisca, temos esses daqui R$19,99, ó, tem um aqui, agora, ah, sim, tem mais barato também, a partir de R$14,99 o pisca-pisca, ó, esse aqui é o branco de 100 lâmpadas. Olha essa bola aqui, R$4,99, nossa, adorei, adorei muito, tô pensando em colocar branco e champanhe esse ano, adorei esse daqui. Tem assim, ó, pequenininho, por R$29,99 a embalagem, e vem 24 bolas. Aí tem, ó, dourado, rosê e champanhe. E pequenininha tem só essa cor por enquanto, que tá R$14,99. Tante opção de enfeite aqui, precinho, R$14,99 cada um, mas tem esse bonequinho, tem esse daqui que é a rena. Amei esse enfeite aqui também, ó. Olha isso, R$7,99 e esses daqui, R$2,99, bem diferente. Tem umas opções de vasos de enfeite, ó, R$39,99, esse aqui eu tenho desse, gente. E esses pequenininhos aqui, R$19,99 cada um. Descendo aqui, tem esses enfeites pra gente colocar na porta, ó, bengala. R$12,99 tem assim em prata e tem vermelho também. Pra vocês agora, essa parte aqui, vou mostrar as árvores e depois a gente dá uma olhadinha nas promoções, que não é de Natal, né, aqui da loja, porque eles ainda estão colocando as coisas aqui. Então não tem muita coisa pra mostrar não. Mas eu amei essa botinha, olha, R$2,50 cada uma. Estrelinha assim, ó. Tá R$3,99. Tem assim, rosinha, tem vermelho, prata e dourado. Gente, tô apaixonada nessa cor champanhe. R$19,99, ó. Ai, meu Deus, que dificuldade pra escolher. Mas tem branquinho e prata também. Lindo, olha. Tem o menorzinho por R$9,99, que é esse daqui. E o pequenininho R$4,99. Feite baratinho, ó, R$5,99. Esses daqui R$7,99. Tem douradinho e tem vermelho também. Olha que gracinha, enfeitezinho. R$19,99. Tem essas arvorezinhas aqui que estão R$3,99 cada uma. Capinha de almofada por R$39,90. E aqui, ó, tem também esse joguinho aqui americano por R$12,99 cada uma. Vamos dar uma olhadinha no que tá rolando de promoção. Tem joguinho aqui de banheiro, esse modelinho aqui. Tem até uma aberta ali, ó. Vem kitzinho com três itens por R$24,99. Copos aqui também na promoção, ó. Esse daqui R$9,99. Esse barço com R$1,79. Tem assim, ó. Canequinha por R$4,99. Copo por R$3,99. São as de árvores aqui também, ó. Essa daqui é enorme. De R$2,40. Tá R$299,99. Aí tem assim, tem aquela ali nevadinha e tem branca também. Tem essa daqui que é de R$2,40 também. Ih, gente, tá errado. Essa aqui é menorzinha, tá vendo? Deixa eu ver. Ó, essa aqui de R$1,80, ela é mais cheinha. R$2,99. Essa aqui, que ela é de R$1,20 por R$149,99. São mais cheias. E tem essas árvores aqui, super diferente, ó. Tem também aquelas bem baratinhas que eu já vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Tem R$1,50 e tá R$1,99. E a de R$2,40 tá R$349. Essas aqui são bem baratinhas, ó. A maiorzinha ali tá R$40. A pequenininha R$19. E tem a de R$15 também. Também capa de sofá. Essa aqui é pra aquela duplinha, de dois, três lugares. Tem verde, tem vermelho e tem amarelo. Tá saindo a R$69,99 a duplinha. Em poliéster. Tem também aqui, ó, toalha. E olha aqui, a toalha tá por R$64,99. É de R$2,40 por R$1,70. E tem essas cores aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Atival de potes, ó. Qualquer potezinho por R$5,99. Tem esse aqui. Tem esse rosinha. E tem um outro ali atrás, ó. Tem também, ó, pranha-ruça por R$4,99 cada uma. Virando aqui, temos mantas, estampadas e lisas. Ó, R$29,99 cada uma. E aqui do lado tem a opção de edredom de casal, por R$49,99 cada uma. Frente tem a opção de pratos, por R$6,99 cada uma. E olha isso aqui, a cara do Natal. Ó, tem verde, vermelho. E tem o fumê, R$4,99 cada uma. Receba, olha aí, ó. Ainda tem, ó, mini processador. Olha que gracinha. Tem várias cores de tampinha, ó. R$14,99 cada uma. E escorredor por R$29,99 cada uma. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Um beijão e tchau, tchau.